Eu gostaria de vos agradecer por terem vindo em nome do Cedrita, Rafael, que está em Canadá, a Vissó. Olá, Karine. Está tudo bem? Boa. Olá, minha tia. Como é que é? Sabe também? Sim. Ah, vai sair dessa já, né? Vai sair dessa. Como está a gestão? Ainda falta um pouco. Um pouco muito, né? É a terceira operação. Ok. Que era o mioma, as hérnias, por isso que a barriga estava da forma que estava. Com os antidepressivos, engordei bastante, 120. Não tinha nem roupa para sair de casa. Não estava a trabalhar, dificultou. A minha vida é a vida dos meus filhos. E foi deprimido. Ah, sabendo também da doença. E que custou chegar, ajuda. Mas chegou. Mas passei por muitos hospitais. As pessoas que eu liguei, que pensavam que eram amigos, infelizmente, deram todas as costas. Mas eu estou aqui também, graças a Deus, eu posso dizer que estou numa melhoria. Vai faltar a operação, por isso estamos a pedir ajuda. Para podermos tirar a minha filha, o meu filho e o meu saímos daqui. E iremos para Portugal e começarmos uma nova vida. Porque aqui a minha mãe, desde que morreu, eu não tenho mais ninguém com quem contar. A família largou, os pais largaram, os amigos largaram. E tudo aquilo que eu fiz para muita gente foi tudo ao contrário. Foi tudo mal interpretado. E as pessoas viraram histórias. E cada vez vem mais uma história. E eu estou cansada disso. Já estou mais velha para aguentar isso. Karina, meu amor, eu vi o vídeo na altura, vi o vídeo que fizeste com a Cometa, que Deus o tenha. Pediste apoio, foste uma das primeiras ou única a fazer. Eu, quando vi o vídeo, senti-me também no direito, devia apoiar. Tu pediste apoio. Nós crescemos com a Karina Silva, tanto modelo como cantora. Com as músicas para as crianças, com essas coisas todas. Então, chegou o momento de nós apoiarmos também. E pedir apelo às pessoas em casa. Pedir à comunicação social, pedir ao governo. Pessoas singulares. Não precisa ser entidade. Não precisa ser empresário. Só quem se sentir solitário com a causa, que vem aqui apoiar também a Karina. E, juntos, somos mais fortes. Agora, queremos trazer o nosso apoio em nome do Cédric Rafael. O Cédric está no Canadá. É só Liz e Barros. Algumas de nós em casa já sabem. Eu sou o Peipi. Eu sou o Peipi. Eu sou o Peipi. E não só dizer que eu sou o Presidente da República. Apelo ao Presidente da República. Seu Presidente, o Jornal Manuel Santos Reisso. Essa senhora já fez muito pelo país, Angola e o mundo. Muita gente já dançamos. A dança de Karina. Quem não dançou em dança de Karina, meu? Eu consigo ir a pequeninota. Ela é pequenininho. Mas agora, para pedir ao Presidente da República, Jornal Manuel Santos Reisso. Olha pela senhora. Ela merece ser modelo. É cantora. Tem muita coisa pela sociedade. A sociedade conhece a senhora. Então, não vamos deixar. Não soubemos de nada. O país do mundo sabe que está se passando a senhora aqui. Ok? O bocado daqui, daqui, daqui. Vamos seguir. Depois dela, Deus o diabo seja surdo. Então, vai como fez, sabe? Dois milhões. Neira. É que ela está de pereca. Vamos ajudar. Nessa momento que ela é de pé. É o momento que nós precisamos dela. Ok? Quando ela estava ali, outros ativos na copeta. Os outros conseguiram fazer por ela. Ok? Ela fez o na copeta. No momento dela, também. Nós também ajudamos as mãos. E mostrar ao mundo que nós também estamos com ela aqui. Ok? Pico em geral. O mundo em geral. A Karina, ela precisa. Vamos apoiar. Vamos dar apoio. Ok, pessoal? Obrigado. E é tudo o que eu queria dizer. Eu gostaria de agradecer por terem vindo, em nome do Silvica, Rafael, que está em Canadá. Vê só como a vida é. Ele, de tão longe que está, pediu, enviou esses anjos aqui para poderem dar o seu contributo. Eu peço às pessoas que pensem bem, antes de julgarem e antes de pensar que o outro não merece. Se de longe eu conseguir essa ajuda de perto, eu acho que eu consigo também. Não é pelo que eu fiz, não. É porque eu sou uma filha de Deus, tal como vocês, tal como eles. E eu agradeço imenso. Obrigado. Pessoal, eu sou o Cedric Rafael, o jovem de 33 anos de idade, empresário, apaixonado por música. Portanto, esta foi uma doação à Karina Silva, não é? Devo agradecer a ela por deixar eu fazer parte da vida dela, por deixar eu fazer parte de contribuir quando ela esteve a precisar. E fico muito grato eu, Cedric, e agradeço muito a Deus por me capacitar em ajudar os outros, por me capacitar em capacitar em ajudar os outros. Nesse momento, como agora, que me põem a falar sobre a Karina, ou sobre o ato que fizemos à Karina, eu fico sem palavra. Esse pequeno gesto que eu fiz, eu considero pequeno porque foram só 3 milhões de quãs, é muito. Pequenos gestos são muito para quem precisa. Portanto, vamos ser mais caritários, vamos ser mais solidários, vamos ter mais amor ao próximo, vamos nos ajudar mais. Hoje a Karina que está nessa posição, amanhã pode ser eu que estarei nesta posição. Lembrem que o Nacobeta, o músico, o culturista do Rangel, esteve doente, a Karina fez uma obra de caridade a ele. E hoje a Karina está precisando de obra de caridade. Não sei porquê e por que motivo as suas viraram-lhe as costas, mas isso afetou-me muito. Então, vamos ter mais amor ao próximo. São as minhas palavras. Cédric Rafael, vosso irmão angolano, residente no Canadá atualmente. Fui, fiquem bem. Fui, fiquem bem. Fui, fiquem bem.